o desespero de uma paciente. O vídeo registrado pela própria mulher foi entre Conselvã e a cidade de Aripuanã, na região noroeste do estado. Nele, a mulher, bastante desesperada, reclama da porta não ter sido trancada e de estar sozinha dentro da ambulância. A primeira tela, já gritei, já gritei, não, a pele não para. Ai, meu Deus. Deixa a porta operada, meu Deus. A pele não para. Após o ocorrido, a prefeita de Aripuanã gravou um vídeo explicando a situação. Nós estamos sentindo a situação depois de um papo que a gente viu um pouquinho de fatias sociais e a gente vem ao hospital para saber realmente que estava acontecendo com essa paciente e algumas convivências sem formar. Nós recebemos da paciente a palavra vindo da Conselvã, um próprio clínico não grave, mas a gente estava de cima internada. Nós internamos a paciente, ela que conta no hospital e se encontra em um estado geral. Vai continuar com nós, sendo medicada, um ou dois dias depois do hospital. Boa noite a todos. Eu estive em Rio, a secretária atual de Saúde. E após essa paciente, ela veio de Conselvã, né? Chegou-se e tal. E outra, em uma enfercomência, no transcorte de Conselvã e a esquerda do município. Então, a partir do momento que a gente estoura dessa enfercomência, entramos em contato com o Departamento Jurídico da Prefeitura, a qual ele veio para tomar a posição do fato ocorrido e tomar as devidas sobre esses cabelos ilegais. Diante da gravidade dos fatos, o município de telefonã já explica o comunicado do apostamento de ambos os servidores, o seu cargo da moradia imediato, quanto a servidora. A partir de semana que ele será exonerada de suspensões, e quanto ao servidor motorista que é efetivo do quadro, a partir de semana que ele será aberto um processo administrativo, a qual apurará a conduta do mesmo, né? Restando ao mesmo, se dizer, guiar para a defesa e contar a história dentro do processo administrativo. Eu estou sozinha, mas eu quero estar lá dentro, mas eu quero estar lá dentro. Eu estou sozinha. Olha a gente, olha a gente. A enfermeira não para, eu já gritei. Já gritei tanto, ele não para. Deixa eu apoiar o perante, oh meu Deus. Ele não para. O Hérgio me ajuda. A piora! A piora! Isso é o mesmo! A piora! Eu quero estar lá no gerade! Eu tenhoam na rede. Obrigado.